Que tal fazer uma torta linda e maravilhosa agora para o dia das mães? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que faz. Para a base da nossa torta nós vamos usar apenas dois ingredientes. Eu estou usando aqui bolacha negresco, mas pode também ser a bolacha Oreo. Ou até mesmo aquela bolacha Maria que está aí na casa, meia murchinha, já não tem problema nenhum porque ela vai para o forno. Então vamos aqui. Bolacha negresco, margarina ou manteiga derretida. Aí só descolher aqui e vamos mexer bem para aderir bem o ingrediente no outro, tá? Vamos mexer aqui devagarinho. Só precisa que forme uma massinha aqui. E agora a gente vai levar para o forno para ela assar novamente, dar uma tostadinha, uma torradinha na bolacha a mais. A gente vai apertando assim, ó. E daí a manteiga vai se misturando com toda a farinhazinha. Aqui a bolacha virou uma farinha. Eu bati no liquidificador, tá gente? Não precisa do recheio. Essa minha aqui ela já não tinha recheio. Eu comprei aqueles pacotes que já vem triturado. Mas igual bati no liquidificador para ficar bem fininho. Agora que está assim, ó, toda misturada, gente, já está uma farofinha perfeita. Agora a gente vai colocar numa forma. Eu tenho aqui uma forma, ela é 21 centímetros, tá? Ela tem fundo removível, mas não necessariamente precisa ser, tá? Então a gente vai colocar aqui de colherada mesmo porque a gente vai apertar com a própria colher. Vamos colocando assim, ó, até toda a farofa está aqui no fundo. A gente coloca e espalha. E vai apertando, tá? Vocês podem fazer também numa forma maior. Não precisa ser de 20 centímetros. Vocês podem fazer na menorzinha aquelas porções individuais. Aí vai do jeito que vocês acharem melhor. Ou até mesmo numa travessa de vidro, essas que vai ao forno. E daí vocês não precisam desenformar. Vocês servem assim na travessa mesmo. Como ela vai ser transparente, vai ficar bonita com as camadas aparecendo. Fica bem bacana. Aperta assim, ó. Eu optei por fazer nessa de 21 centímetros, mas pode ser até maior. Pode ser naquelas outras formas de quiche. E também a hora que for para o forno, como vai derreter mais ainda a margarina ou a manteiga. E daí com a farinha, com essa farofa que virou uma farinha, elas vão aderir uma a outra e vai ficar perfeito. Vai ficar uma massinha bem compacta. Depois da nossa massinha toda compactada aqui com a forma, a gente vai levar no forno. Ele já tem que estar aquecendo, tá? Ele vai ser pré-aquecido a 180 graus. Entre 10 a 15 minutos, dependendo do seu forno aí de casa, tá? A gente tem que saber e conhecer o forno aí. Tá? Em seguidinha eu volto com você. Agora que a nossa base já saiu do forno, a gente vai fazer aquele mousse de preguiçoso. Isso mesmo, gente. Mousse de preguiçoso. Um leite condensado e limão. Coloca o limãozinho aqui. Eu tô usando 50ml de limão, tá, gente? Mas se vocês querem um pouco mais forte, aí vocês colocam um pouco mais. Mas daí cuidado porque o limão ele é bem azedo, né? Então a gente vem aqui, ó, de baixo pra cima bem devagar até ele pegar consistência. E assim vai fazendo até ele firmar. Ó, o nosso mousse já ficou pronto. É assim mesmo, rápido e fácil. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a textura. E depois que vai pra geladeira, ele fica bem mais firme. Nesse caso aqui, ele ainda vai pro forno porque a gente quer fazer uma torta que a gente vai desenformar. Então eu preciso assar. 10, 15 minutinhos também. Agora se vocês forem fazer numa travessa, numa taça, não precisa assar, tá, gente? Vocês colocam assim mesmo dentro da taça e já leva pra geladeira. Então vamos colocar aqui. Olha que lindo. Que tá, tá muito bonito. E eu já experimentei 50ml de limão pra um leite condensado, tá excelente. Só se vocês quiserem realmente provar e ver que gosta de mais azedinho, daí pode colocar um pouco mais. Ó, agora é só espalhar bem espalhadinho aqui pra nós levar pro forno. E não esqueçam, se vocês já estão gostando desse vídeo, já deixa aquele like pra ajudar o nosso canal. Outra coisa, todo espalhadinho, perfeito, lindo, maravilhoso, vamos pro forno. Tirei a nossa torta do forno. Agora eu tô aqui, ó, com 100 gramas de chocolate meio amargo derretido já. 30 e 30 segundos no micro-ondas, mexe a cada 30 segundos até derreter bem. Agora eu vou colocar aqui, ó, 100 gramas de creme de leite. E vou misturar aqui no nosso chocolate. Essa torta, ela é muito gostosa e muito fácil de fazer. Com certeza aí a mãe de vocês vai adorar. Pra esse dia das mães não vai ter sobremesa melhor que fazer. Ó, mistura bem. Mexe bem até encorpar todo o creme de leite aqui no nosso chocolate. Pode dar uma batidinha assim, não tem problema, tá? Até o chocolate ficar bem misturadinho. Porque nós vamos largar em cima da nossa torta, óbvio, né? E daí ela vai ficar perfeita. Agora aqui, ó, feito isso, gente, tudo misturado e bem lindo, nós vamos largar em cima da nossa torta. Larga em cima da torta, falha bem direitinho e vem espalhando. Em toda a extensão da forma. Se vocês quiserem dobrar a receita, daí o tempo de forno muda, tá? Tem que deixar um pouco mais. O ideal, vocês verem, quando começar a ferver nas laterais da forma, a mousse começar a subir umas borbolhas, tá perfeito. Ela já tá no ponto certo. Pode tirar, né? Ficar da forna de uma maneira. Agora a gente vem aqui, ó, e dá uma leve batidinha. Só pra ela assentar bem o chocolate. E ela tá pronta. A gente vai levar pra geladeira, 4 horas na geladeira, de 4 a 5 horas, pra deixar ela bem geladinha. E daí é só desenformar. Com a nossa torta já gelada, eu peguei, fiz a base um pouco a mais, coloquei a assar também, deixei bem crocante. E estou decorando com isso a nossa torta. Aí eu vim fazendo assim, ó. A nossa mousse, ela fica bem firme, então tem que empurrar e ir colocando, ó. Ficou muito gostosinha, porque ela ficou meio amarguinha. E daí misturado com os outros componentes da torta, vai ficar perfeito. Vocês já sabem aí em casa, se quiser uma torta maior, vocês aumentem os ingredientes, tá gente? Mas assim também já fica perfeito. E assim vamos colocar em toda a extensão da torta. Agora que eu já cravei todas, eu vou apertar assim, ó. E vou deixar caindo, tá? E fazendo uns pedacinhos, fazer uma decoração diferente. Pra ficar bem rústico mesmo, tá gente? Mas claro, a decoração é a critério de vocês, tá? Isso aqui é uma sugestão só. Parece até um negresco gigante. Agora a gente vai fazer aquela fatia pra ver como que ficou por dentro. E pra vocês terem uma noção de como fica maravilhosa essa torta. Então vamos pro corte, pra ver como que ficou a nossa torta. Ficou super crocante. Eu até deixei a base, como eu fiz agora. Eu não quis tirar a base, mas dá pra tirar tranquilamente, tá gente? Olha que linda que ficou. Olha no detalhe aqui, gente, a consistência do mousse. Ficou bem firme, bem lindo. Olha que perfeição. E agora eu vou provar, porque eu tomei sua filha de Deus. E eu quero saber como que ficou. Essa torta ficou maravilhosa. Aproveita que o dia das mães está aí. E já faz pra tua mãe, que com certeza ela vai amar. E se já passou o dia das mães, faz também, porque ela merece. Porque é uma torta tão perfeita e tão maravilhosa que vocês têm que fazer. Tá bom? Compartilhe com os seus amigos. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho, pra não perder nenhuma novidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Até mais!